conceito de viver bem, em total conexão com tudo que importa. Conheça em abmais.com Toda riqueza da cana de açúcar é transformada em sonhos pela Coagro. Sonhos de quem produz, de quem trabalha e de toda uma região que cresce e se desenvolve. Coagro gerando muito mais do que renda, mais que desenvolvimento, gerando esperança. Coagro, referência na produção de açúcar e etanol. Planície Óleo, uma loja que traz um novo conceito em serviços automotivos. Um espaço moderno, amplo e confortável. Profissionais qualificados para troca de óleo do motor e câmbio automático e toda a linha de óleos originais e filtros. Revisão em carros nacionais e importados, na troca de óleo do motor, mão de obra e higienização do motor grátis. Planície Óleo, vinte e oito de março, Guaruz e Goitacazes. Loja vinte e oito de março, aberta das sete às vinte e uma horas. Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Goitacazes. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Sexta-feira! Oito de março de dois mil e vinte e quatro, começa agora pela Folha FM noventa e oito vírgula três, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo no Face, no YouTube e no Instagram, na conta da Folha FM noventa e oito oficial. Dá uma busca aí que você acha fácil, arroba Folha FM noventa e oito oficial. A nossa nova conta no Instagram pra você seguir, curtir, compartilhar e acompanhar também este e outros programas ao vivo aqui pela Folha FM. Daqui a pouco esse programa estará editado em podcast, logo mais tem reprise na plena TV, pra você ouvir e ver na melhor hora do dia. São sete horas e oito minutos, muito bom dia a todos, um bom dia especial. Em nome de toda essa bancada, a todas as mulheres, nesse dia de hoje, um dia muito especial, o mês todo, a semana em que nós estamos fazendo esse Folha no Ar em especial aí, e as mulheres, só com convidadas, só com convidadas mulheres e muito mais do que isso, além disso, todo o nosso carinho, respeito, admiração pela luta de todas elas, seja a luta diária, na lida do dia a dia, que é muito importante, mas sobretudo também essa luta pra aquelas que vão aí às ruas da cidade, que arregaçam as mangas e lutam pelos direitos de todas as mulheres. Parabéns a todas as mulheres, parabéns a Natália, que é nossa convidada hoje, a gente vai fazer isso mais detalhadamente ainda ao longo do programa, mas já receba aí o nosso carinho também, nosso reconhecimento pela luta e parabéns pelo seu dia, parabéns a todas as mulheres, nesse dia 8 de março, que a gente tenha um dia leve, um dia feliz, um dia de luta, como sempre, mas que seja um dia muito bacana pra todas as mulheres, parabéns. No programa de hoje a gente começa com a previsão do tempo, tem hoje na previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia, muitas nuvens, o sol aparece, mas tem previsão de chuva pra hoje no decorrer do período, a máxima é de 30, mínima de 23. Agora aqui no centro, faz 25 graus. Com a Luísa Abreu Barbosa na bancada, hoje temos também o Rodrigo Gonçalves, pra recebermos Natália Soares, professora, ex-candidata à prefeita de campus e pré-candidata à vereadora em campus pelo PSOL. Ela veio pra falar um pouco com a gente, falar desse dia 8 de março, dessa luta, essa coisa toda, mas vamos falar também sobre política, que é outra vertente importante também da Natália e dessas mulheres que buscam esse espaço também pra defender de forma mais ampla os direitos das mulheres. E a Natália fala da posição do partido, o PSOL em relação à prefeitura de campus, essa disputa pela prefeitura, a montagem da nominata, a polarização entre Lula e Bolsonaro, fala sobre a Câmara de Campos, que tem 25 vereadores, todos homens, e por fim, Natália também fala da importância do papel da mulher na política e a política para as mulheres. Natália, muito bem-vinda, já já vamos trazer o seu bom dia, muito obrigado de antemão aí pela sua presença, e a gente vai só passar rapidamente aqui pelo portal folha1.com.br, e a seguir a gente já começa a entrevista. São 7 horas e 11 minutos, o programa Folha no Ar é oferecido pela Coagro, a cooperativa dos nossos produtores de cana de campus e de toda a região de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, Qualidade Certificada ISO 9001-2015, Unimed Campus, Cuidar de Você, esse é o plano, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Tem muita novidade no Laboratório Plínio Bacelar, tecnologia de primeiríssimo mundo, e tem o aplicativo do Plínio Bacelar, que você consegue baixar e agilizar a sua vida. Dá uma busca aí na sua lojinha de app, pelo nome Laboratório Plínio Bacelar, que você vai encontrar. No portal folha1.com.br de hoje, além do Asilo do Carmo, aonde os 51 milhões do PAC a campus? É a pergunta que está aqui e vem detalhando aqui na matéria do portal, além dos 39,92 milhões para a restauração do solar Santo Antônio do Asilo do Carmo, outros 11,490 estão previstos para campus. 11,490,000 estão previstos para campus. Vladimir recebe resultado negativo após suspeita de câncer. Tem vídeo também no portal que o prefeito postou e disse que exames de imagem teriam apontado um possível linfoma, mas divulgou depois o resultado negativo. A aproximação de Paz com Bacelar mexe em Campos e em São João da Barra? Como é que fica? Eita que semana, hein? Encontro pode causar alterações no tabuleiro político das duas cidades? É a pergunta. Está aqui também a cobertura completa no portal folha1.com.br. Vladimir prega diálogo e em análise entre Lula e Bolsonaro, entre aspas, como prefeito eu tenho a obrigação de dialogar com todos, fecha aspas, disse Vladimir. Lei de Campos que proíbe o uso de linguagem neutra é inconstitucional, diz o TJRJ. Saúde de São Fidelis diz que não está recebendo testes rápidos de covid-19. Segundo um comunicado, testes rápidos não estão sendo enviados pelo governo do estado. Ainda no portal folha1, faxinão da dengue em Campos, vistoria mais de 1.500 imóveis. E por fim, o prefeito Vladimir reivindica a repactuação da concessão da BR-101 dos 300 quilômetros, desde a Ponte Rio, Niterói, até a divisa com o Espírito Santo. Pelo menos 124 desses 300 que pertencem aí a essa concessão à Arteres Fluminense, 124 quilômetros estão dentro do município de Campos. Essas são algumas das manchetes lá do portal Folha 1 que você confere aí a todo instante, atualização com as últimas notícias, todas as informações. A gente começa esse programa de hoje e eu tenho prazer de registrar mais uma vez aqui o nosso agradecimento e faço isso em nome da bancada, que claro, cada um fará também, mas aproveito aqui já para adiantar e parabenizar pelo seu dia, a nossa Natália Soares, convidada de hoje, professora, ex-candidata à prefeita de Campos e pré-candidata à vereadora. Natália, bom dia, seja bem-vinda, parabéns. Muito obrigada, Cláudio. Bom dia, né? Bom dia a você, ao Aloysio, ao Rodrigo, a todos que estão aí com a gente, nos ouvindo, nos acompanhando. E, principalmente, as mulheres, pelo dia de hoje, que é um dia de luta, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Ah, e já registrando também, vários atos estão acontecendo pela cidade, tem um movimento unificado de mulheres de Campos aqui na Praça São Salvador também, com um ato muito bonito, muito importante, defendendo ali e registrando os feminicídios ocorridos nos últimos anos em Campos Então, né, hoje vai ser um dia de luta, mas como eu disse, que seja um dia leve, um dia feliz para todas as mulheres. Meu caro Rodrigo Gonçalves, deixa eu trazer o seu bom dia, né, e agradecer pela sua presença nessa bancada também, parabenizar a dona Sebastiana pelo dia dela também, parabéns a dona Sebastiana, já deve estar aqui no Face, não deu tempo de abrir ainda, mas seja bem-vindo, Rodrigo, bom dia, obrigado pela presença aqui no Folha Noir. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com você, com a Luísa, hoje em especial com a Natália, né, representando todas as mulheres nessa entrevista, né, que como você falou no início do programa, pela importância da luta e também, né, pela representatividade na política que a gente carece tanto, né, principalmente aqui em Campos, como você colocou, né. A gente, aproveitando já para falar que você citou esse movimento que está acontecendo na Praça São Salvador, né, o Despertar por Elas, e também chegou uma informação agora, passada pela delegada Madeleine Dickmann, de uma operada, uma grande ação hoje, né, para cumprir mandato de prisão de pessoas envolvidas em crimes cometidos contra mulheres, né, a delegada é a titular da DEAN, e ela, inclusive, informou que às 10 horas haverá uma coletiva de imprensa para falar a respeito de um caso que foi descoberto na noite de ontem de uma mulher que era mantida em cárcere privado pelo seu companheiro, né, então, daqui a pouquinho, ela, né, com suspeita de tortura, e aí a delegada, então, às 10 horas da manhã vai estar fadando uma coletiva para falar sobre isso, só para poder informar, né, que foi uma notícia que chegou para a gente agora, aqui, antes de começar o programa. Tá, Rodrigo, tá, muito bom. Bom a ação, a operação, melhor ainda. Pena que ainda tem esse tipo de situação, né, mas, por outro lado, olhando aquele copo meio cheio, né, é a ação da polícia, a ação da delegada e de todas as integrantes, todos os integrantes aí do DEAN. Parabéns. Deixa eu trazer o bom dia do Aloysio, e como eu registrei aqui também o bom dia do Rodrigo, para a dona Sebastiana, bom dia também para a Diva Abreu Barbosa, que é a diretora desse grupo, e que a gente tem esse privilégio de poder ter aqui também uma mulher diretora de um grupo tão forte de comunicação, e se for contar a história de Diva aqui, a gente fica amanhã toda, mas vale aqui o registro, meu caro Aloysio, né, parabéns para a dona Diva, pelo Dia da Mulher também, e para todas as mulheres que trabalham no nosso grupo, né, para todas as esposas também, companheiras dos nossos amigos e companheiros de trabalho, nessa jornada que a gente tem de informar e de lutar também junto com as mulheres, que eu acho que aí é nosso papel, a gente reverter essa situação e fazer parte dessa equipe que luta pelos seus direitos. Bom dia, Aloysio, bem-vindo, muito obrigado pela sua presença sempre. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Beto na técnica, saudações, Beto. Bom dia, Rodrigo Gonçalves, bom dia, Natália, obrigado pela presença, vamos poder conversar um pouco nos três próximos blocos. É uma semana dedicada e marcada por esse dia, né, a semana inteira nós ouvimos ouvimos mulheres, temos mulheres entrevistadas, na segunda-feira o Cláudio Nogueira entrevistou a Magna Noura Carvalho, né, do movimento, que está fazendo o movimento na Praça Salvador agora, a qual ele se referiu. Na terça-feira, a professora Alain Sendra, que com 89 anos é uma máquina de produzir, né, tem feito um trabalho muito interessante, que é pegar grandes personagens femininos, embora não apenas femininos, mas em sua maioria, da literatura, como Capitú de Machado, como de Adorim de Guimarães Rosa, como Macabea de Clarice Lispector, e transpor para o teatro, e deu também aqui uma entrevista que eu julgo brilhante, muito lúcida, sobre política, no último bloco, além de literatura e teatro. Na quarta-feira, a Letícia Raer, eu entrevistei com o Edmundo Siqueira, que é uma especialista da ONU sobre o direito internacional, trabalhou numa corte interamericana da Costa Rica, hoje trabalha na ONU, para falar, tecnicamente, porque tem muita opinião, né, política, como no Brasil, né, tudo, tudo, é 8800, né, essa questão da guerra de Israel, se é genocídio, se não é, em que critérios, né, em que critérios isso pode ser aferido, isso foi estabelecido, isso pode ser estabelecido aferido, né, e ela também está, acho que, muito didática em relação a isso. Ontem, a Cíntia Cordeiro, para falar sobre a mulher na medicina, o trabalho dela, a formação dela, e hoje, é você que, é, no dia da mulher, também um critério objetivo, você foi, você foi, a revelação da eleição prefeita em 2020, né, e, desde Rosinha, você, que tinha sido governadora antes de ser prefeita, você foi a mulher que chegou mais longe eleitoralmente no cargo máximo do município, Rosinha foi eleita e reeleita, mas depois de ser governadora, você vinha no primeiro, no primeiro, na primeira, na primeira disputa eleitoral, pouco conhecida, é, com muito pouca estrutura, e, quase já passou o Rafael Diniz, ficou em quinto lugar, né, Rafael prefeito, com a máquina na mão, então, foi um feito, é, notável naquela eleição. E agora, pretende, é, via a vereadora, pré-candidata à vereadora, só pode falar isso depois das convenções, é, é, mas, para começar, vamos, vamos, vamos falar do cargo, do cargo, do cargo executivo, o PSOL faz, faz federação com rede, sustent, 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 habilidade, pronto, é, como é que vocês devem caminhar, para prefeito, me parece que, tendiatura própria, é uma coisa descartada, ou não, se não, como vocês devem caminhar, bom dia. Bom dia, Luísio, né, novamente aí, o nosso bom dia, para todo mundo que está com a gente, né, já digo que estou muito honrada, de fazer parte dessa semana, junto com mulheres, né, fantásticas, da nossa cidade, né, começar por Magnolia, que eu conheço, que tem um apreço, né, íntimo, mas por admiração também, do trabalho das outras, que aqui estiveram, então, estou muito honrada, de fazer parte dessa semana, e fechar, né, a semana, e sexta-feira, com a entrevista, acho que são lutas muito importantes, acho que ouvir mulheres, né, é sempre muito importante, as pautas femininas, devem ser trazidas, né, e estar aí na baila, acho que, essa é uma oportunidade, da gente também estar incluindo, aquilo que a gente pensa, né, para a sociedade, e aquilo que a gente pensa, a gente já coloca, que não é possível fazer política, sem a gente, então, a gente já marca um espaço, entrando aí, né, na pergunta que você me fez, sobre o executivo, né, a majoritária, não é possível fazer política, sem as mulheres, não é possível pensar a sociedade, sem as mulheres, né, nossos ombros também sustentam, aí, o mundo, então, a gente está federado com a rede, né, o pessoal federado com a rede, então, a gente tem que caminhar junto, nessas eleições, mas eu posso dizer, que o nosso maior empenho, enquanto pessoal e rede, né, com conversas já iniciadas, e articulando, é de formar uma nominata, para a Câmara, esse é nosso foco principal, né, então, assim, a gente, pensa na majoritária, sim, né, a gente tem até, nomes sendo cogitados, mas a gente ainda não tem, uma tática definida, ou seja, não tem uma definição, se o pessoal lançará a candidatura própria, né, junto com a rede, pensando aí, a chapa, né, de composição, ou se a gente, né, apoiará, por exemplo, outra chapa, ou se isso será possível, então, a gente não tem uma definição clara, o que a gente tem são conversas, indicativos, né, de parte do partido, e da rede, de, de esforço, de que a gente deveria pensar, sim, uma majoritária, mas também parte do partido que, que defende outras estratégias e outras táticas. O que eu penso, né, particularmente, eu penso que a gente deveria, focar numa frente maior, porque a gente tem uma luta muito grande pela frente, o país está muito polarizado, e essa polarização, ela vai espelhar nas eleições municipais, desse ano, né, tanto para a Câmara, quanto para a majoritária. Então, a gente tem a luta ainda, e a, a, o bolsonarismo segue vivo, a gente viu aí na Paulista, né, então, assim, foi uma manifestação grande, que demonstra muita força ainda, de Bolsonaro, dos seus aliados, do bolsonarismo, que é esse sentimento que unificou uma galera, no negacionismo, na questão anti-ciência, na questão anti-vacina, a gente vai ver repercussão disso ainda. Nas baixas de vacina agora de dengue, né, a gente está vivendo uma epidemia, e a baixa adesão às vacinas, isso também tem um espelho, esses quatro anos aí vividos, né, de negacionismo, e de anti-cientificismo, então, a gente precisa caminhar no sentido de, sim, nacionalizar também o debate, né, romper com o conservadorismo, ainda muito presente e arraigado, Campos foi uma cidade que votou majoritariamente Bolsonaro, né, então, isso está muito vivo. Eu acredito que o nosso empenho, nossos esforços, né, devem ser no sentido de montar a nominato para a Câmara, como tem sido também o alinhamento, dos dois partidos aí, da rede de sustentabilidade e do PSOL, isso é prioritário, e a majoritária, né, é uma discussão que está engatilhada, mas que ainda precisa de muitos reparos e nas arestas, enfim, que precisa ser afinada, porque são várias correntes dentro do próprio PSOL, e junto com a rede, né, a gente tem posicionamentos distintos, então, o que a gente sabe alinhadamente é que a gente precisa caminhar para derrotar o conservadorismo, a extrema-direita, então, esse é um alinhamento claro, né, para os dois partidos aí. Natália, e como é que está essa questão da montagem da nominata, né, propriamente dito? Vai ser uma nominata em conjunto entre vocês, e a rede, como você falou, por conta da federação, mas como é que está isso? O avanço, hoje, né, tem essa questão do percentual de mulheres, né, você é considerada, claro, aí, nesse grupo, vamos dizer, macabeta de chapa, mas como é que está essa questão da nominata hoje? Hoje, teriam outras mulheres já, já para participar? Como é que está esse cenário? Tem sim, outras mulheres, né, tanto do pessoal, quanto da rede, e a gente está construindo essa nominata, a gente está aí, né, tem muita gente, o que eu posso dizer é, tem muita gente disposta, a tarefa, né, que é compor uma nominata, e eleger, né, vereadores, e vereadoras, essa é uma prioridade, então, assim, a gente, hoje, já caminha na nominata, né, a gente vai montar uma nominata completa, isso é, é assim, uma certeza, né, porque a gente tem muita gente disposta a contribuir, e a gente vai ultrapassar a cota, né, dos 30% das mulheres, eu tenho uma clareza disso, assim, que a gente vai, vai colocar muito mais mulheres, né, enquanto o pessoal, inclusive, a gente pode falar da disposição das nossas companheiras de compor essas fileiras, né, e topar essa tarefa. Mas não é uma nominata fácil, né, são 26 nomes, então, exige, vocês têm hoje nos seus quadros pessoas que vão agregar na questão de votos, porque tem o seu, você, né, foi aí bem votada na disputa à prefeitura, mas nem sempre esse voto migra, né, para a legislativa, é uma eleição difícil, ter nomes no quadro, mas como é que é ter isso, ter nomes com representatividade, que realmente vão trazer votos necessários para fazer essa composição. Sim, a gente está buscando, inclusive, essas pessoas, né, tem gente entrando, tem gente chegando, inclusive, para essa tarefa, né, e justamente para buscar nichos específicos, a pessoa que congrega aqui, perfil estudantil, né, a pessoa, é, da juventude, a pessoa de política, X e a área de saúde. Então, a gente também está, está setorizando, né, ou seja, buscando candidaturas para compor a nominata, que setorizem as áreas sociais mesmo, né, com foco nas políticas sociais, na redução da desigualdade, pessoas que tenham esse perfil, né, voltado para, para a defesa dos direitos sociais e dessas políticas sociais. E, assim, a gente sabe que não é uma candidatura fácil, né, na verdade, a candidatura para vereador é uma das mais difíceis, porque ela pulveriza muito, é, nas esquinas de cada rua tem um candidato a vereador, e isso aproxima muitas pessoas, né, ou seja, o conhecimento, já que as pessoas tendem culturalmente no nosso país a votar pouco em projeto, o que é muito ruim, que ainda é uma fissura da nossa cultura, e aí elas votam por proximidade, por conhecimento, porque alguém prometeu X ou Y, inclusive isso é importante de ser falado num canal, né, que tem uma difusão larga, como isso é difícil, barrar esse tipo de coisa durante as campanhas, né, nas eleições, porque as pessoas acreditam que política é isso, é troca, ou seja, e não uma troca por aquilo que vai beneficiar todos, né, não pensando no bem comum, não pensando nas políticas que vão atingir a sua própria vida e a vida dos outros, mas elas pensam numa questão utilitária, na questão básica, então, por exemplo, um saco de cimento, uma cesta básica, então, isso é muito difícil de combater, né, no dia a dia, eu fiz até um vídeo, me lembro na época da candidatura para deputada federal, falando justamente isso, da quantidade de pessoas, né, que eu encontrava pelas ruas, e que me perguntavam o que eu podia oferecer, para elas individualmente, né, ou se depois a gente, por exemplo, e isso é importante de dizer também, né, ou se depois, ah, tem emprego, como garantir isso, e aí a gente sempre com o discurso, não, olha, uma política, ela é algo maior, né, ela é algo macro, que ela vai pensar a própria cidade, e ela vai pensar critérios de universalidade para a cidade, e não critérios que restringam acesso, ou que priorizem pessoas por critérios de QI, de quem indica, hoje o que a gente olha na cidade de Campos e é muito triste, é uma repartição da coisa pública, a cidade é fatiada, né, isso, o censo comum está aí largamente para dizer, né, eu atendo pessoas que vão falar, para eu conseguir vaga em tal lugar, eu preciso conversar com o vereador X, ah, para conseguir vaga no posto de saúde, e para tal especialidade, eu preciso conversar com o vereador Y, e acha que essa é a função do vereador, então, assim, é deslocar, né, os poderes, esse entendimento dos poderes, não é muito palatável para as pessoas, isso precisa se tornar palatável, a gente está aqui, inclusive, para fazer esse debate, de que não pode, a cidade não pode ser leiloada, de que não pode ter repartição, né, para fins de cargos, de que não pode ter critério de quem indica, e passa por cima da coisa pública, ou de uma fila, que pretensamente, né, deveria ser universal, ou seja, deveria respeitar o critério, né, de elegibilidade daquela fila, critérios públicos e transparentes, então, eu acho que a ausência da transparência, é quando, por exemplo, você coloca seu nome para o atendimento médico, e que as pessoas veem que o outro consegue burlar através do vereador, isso precisa ser muito fortemente discutido, assim, a gente está aqui, inclusive, para pautar esse debate, da coisa pública, então, a nossa preocupação é trazer, a gente ainda está nesse processo de trazer pessoas, né, já conquistamos muitas pessoas, mas o processo de trazer pessoas com essa representatividade que possam pautar este debate para a cidade, de que é preciso caminhar para, na verdade, aperfeiçoar e criar mecanismos de controle social e de participação direta na política, de orçamento participativo, né, que defenda mais plebiscitos, que defenda espaços de controle social, mais audiências públicas, que fortaleça os espaços do controle como espaços de conselhos das políticas públicas, né, espaços de conselho municipal dos direitos da pessoa com deficiência, da assistência social, da saúde, então, acho que esse tem que ser o debate e a linha aí, a gente está buscando pessoas nesse sentido. quando eu falo defesa das políticas públicas é isso, né, reforçar os direitos e os critérios de transparência, de universalidade, né, da administração pública mesmo. Natália, você é um exemplo claro de que uma eleição tem sempre uma ligação direta com a outra, tanto a próxima quanto a passada, ela não tem como desconectar uma eleição da outra, por exemplo, essa de agora tem conexão direta com a próxima de governador, os candidatos já articulam para poder formar as suas bases eleitorais, as suas forças aí eleitorais. E você não ganhou a eleição, mas foi vitoriosa, a Luísa já disse revelação aqui. Eu queria voltar à questão majoritária e entender um pouco mais do papel da esquerda hoje em campos, como que você mesmo falou a direita está viva e aí é assunto para o próximo bloco a gente falar sobre polarização, mas sobre a majoritária, o que a esquerda pensa como um todo ou não pensa como um todo? Eu estava revendo aqui, a gente falou várias vezes aqui, a Luísa e Rodrigo, na época da campanha passada sobre a união de siciliano com Molon que dá, lógica, isso é lógica, matemática lógica, não é matemática e voto, não, que dá muito mais votos, dá quase 3 milhões de votos, enquanto Romário que se reelegeu para senador teve 2 milhões e 300 mil votos, quer dizer, isso é só uma lógica, então, teoricamente, a união desses dois poderia tomar uma vaga do Romário, coisa assim, o que a esquerda pensa sobre essa coisa de oposição em campos e de fortalecimento da própria esquerda, vai fragilizada, vai cada um com a sua bandeira ou há uma espécie de união para tentar uma majoritária, PT, pessoal, rede? Então, acredito, inclusive, Cláudio, você colocou muito bem, assim, a eleição, ela já acaba uma eleição já pensando na seguinte, assim, grande parte dos candidatos falam isso, olha, acabou uma eleição, já começou a eleição próxima, isso significa que as articulações, né, se iniciam dentro da própria eleição, né, presente, e isso vai caminhando com o passar dos anos até culminar na próxima eleição, então, assim, isso faz todo sentido, a nossa busca, né, e aí posso falar, por exemplo, da minha linha dentro do partido, é sempre buscar, né, fazer as articulações e que a gente caminhe não necessariamente em unidade, é pragmático, ou seja, não necessariamente que as duas federações se reúnam e criem uma única chapa, não significa isso, mas ter um alinhamento, né, estratégico, vocês puderam perceber, inclusive, quando a gente veio, né, em 2020, eu não considero a minha candidatura e a candidatura da Odisseia, por exemplo, excludentes no mesmo campo, pelo contrário, acredito que seja uma candidatura de fortalecimento, porque a gente, as pautas, elas caminham juntas em muitos sentidos, e aí eu acho que esse alinhamento de pautas, ele é que tem que estar presente, apresentando um projeto de sociedade diferente ao projeto que está colocado. Então, a gente tem gargalos, por exemplo, que essa gestão não consegue solucionar, a questão da mobilidade urbana, a questão do transporte, é uma passagem cara, né, e as pessoas não conseguem circular dentro da cidade, a gente continua com um problema nas áreas rurais, então, são pautas que precisam ser colocadas, uma gestão democrática, que, por exemplo, preze, priorize orçamento participativo, né, que tanto a Câmara quanto o Executivo consigam caminhar juntos, mas o que a gente vê acontecendo é uma quebra de braços permanente, não dizendo que quebra de braços não vão acontecer, isso acontece, né, a gente está vendo aí também a situação do Congresso Nacional, enfim, né, Nicolas Ferreira na Comissão de Educação, por exemplo, estou citando algumas questões aí que já são problemáticas, né, para a gente, então, a gente vai vendo quebras de braços que acontecem, isso faz parte da política, e eu digo mais, isso faz parte da democracia, onde tem democracia, tem contraditório, tem que ter contraditório, porque é no contraditório que a gente cresce, né, é no contraditório que a gente se coloca, é no contraditório que a gente questiona, então, não são candidaturas excludentes, ainda que a gente caminha em separado, mas ainda tem conversas, né, e as duas federações precisam sentar e conversar para entender e pensar se a gente consegue caminhar pragmaticamente junto, talvez não, talvez sim, mas isso não significa um desalinho de programa, um desalinho programático, e eu acho que é mais importante a gente se manter, né, unidos programaticamente no sentido de que é importante derrotar esse conservadorismo presente na sociedade do que que a gente não consiga pensar programa, eu acho que pensar programa é uma fratura, mas se a gente consegue pensar programa, a gente tem vitórias, né, então, eu percebo a minha candidatura e a da Odisseia se afirmando, conseguindo, inclusive, furar as bolhas dos critérios dos debates, porque os debates engessavam muito naquela época, ou seja, você dava a opção para o candidato de perguntar, por exemplo, para quem ele quisesse, e nessa dinâmica, alguns candidatos poderiam ser excluídos, então, se eu e a Odisseia a gente não trocasse, ou, por exemplo, eu não chamasse a Odisseia para perguntar, ela não me chamasse para perguntar, a gente estaria vetado do debate público, duas mulheres, né, as duas únicas mulheres que estavam no pleito, então, assim, são dinâmicas às vezes que engessam, e aí eu penso que nosso foco tem que ser caminhar juntos programaticamente, construir um projeto de cidade com alinhamento, né, e a gente precisa discutir entre federações se isso é possível, acredito ser muito possível, defendo isso, inclusive. Natália, são 7h40, a gente precisa encerrar esse bloco, mas já que você citou o Nicolas Ferreira na Comissão de Educação na Câmara de Deputados, o que está sendo considerado pelos analistas uma tremenda mosca comida pelo governo Lula em termos de articulação, né, eu tenho uma pergunta aqui nesse sentido do William Passos, mas aí no sentido mais, da mesma área, mas no sentido municipal, o William pergunta aqui a você, geógrafo, estatístico, trabalha na UEMF, gostaria de ouvir da convidada, o que? Gente boa. Gente boa, gente muito boa, parceiro aí, nossa, colaborador, parceiro aí, nossa coisa de análise e pesquisa que a gente tem feito, fizemos muito em 2022, né, e até que tivemos uma margem razoável de acerto, né, mas enfim, a pergunta do William é, gostaria de ouvir da convidada professora Natália Soares uma avaliação sobre a educação e a assistência social do governo Vladimir, na comparação com o governo Rafael, obrigado e fortíssimo abraço desse vizinho de bairro. Mas a pergunta de William, que é uma pergunta específica, eu faço outra no tema do bloco para fechar. Você citou aí como exemplo a eleição passada, você e o de Céia, dizendo que não eram candidaturas, eram complementares, mas tudo indica que se vocês tiverem que fazer uma aliança, vocês fariam com a federação PT, incluída ali do PT, PV e PCdoB, mas o PT é o partido mais forte, tem um presidente da República, e eles têm três pré-candidatos, o professor Jefferson Mendes Evedo, Elinho Anormal, sindicalista, Carla Machado. Carla Machado tem, sob ela, pelo fato de ela ter sido eleita prefeita duas vezes em sequência, em 2016 e 2020, ela não pode, segundo toda jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, vir candidato agora, não é em campos, não é em nenhum outro município do Brasil. No entanto, pela legislação eleitoral, como o jurista Cláudio Betinoco aventou aqui, você pode tirar a candidatura até 20 dias antes do pleito e trocar um exemplo prático que Lula fez com Haddad em 2018, ou seja, Carla, em tese, poderia levar a candidatura até dia 16 de setembro e daí trocar por uma outra candidatura. O que o PT também, e tem também a questão de que ela poderia ser candidata fora do PT, o PT falou que se ela for candidata fora do PT, eles querem o mandato de deputada, enfim, são as três pré-candidatos, como é que você analisa eles e a pergunta do Will em relação à educação na comparação com Vladimir e Rafael. Então, são muitas questões agora, né? Acredito, inclusive, vou começar pela Carla, acredito, inclusive, que esse papel aí da Carla é estratégico também, é a pessoa que mais angaria votos, isso assim, não, gosto muito do Elianomal, gosto muito do Jefferson, acredito que são nomes muito importantes, importantes, né? A Carla Machado, na verdade, tem uma estratégia de articulação dentro do próprio grupo, de articulação, né, para fora desse grupo, inclusive para negociar pautas que são importantes e temáticas e é uma forma também, né, de projetar o próprio PT nessas eleições. então eu acho que cumpre um papel, né, na verdade, essa candidatura, ainda que a justiça, né, tenha dado que ela não pode concorrer, né, em nenhuma prefeitura do Brasil e isso ainda está recorrendo, né, ou seja, tem ação, ela está... Por favor, Natália, não é ela não, é ninguém. Ninho... Como? Ninguém pode ser prefeito duas vezes no Brasil e ser até o terceiro mandato, né? Isso, mas como ela foi prefeita duas vezes, a Carla não pode. Ah, porque você falou para a Carla e o Supremo que a senhora não jogava o resumo. Como se parecesse que foi uma coisa exclusiva para a Carla. Não, ninguém. Pela legislação, né, prefeitos que foram prefeitos... na verdade, na verdade, desculpa, é jurisprudência, não é legislação específica. É um entendimento. É, é jurisprudência. Então, a Carla tem recorrido, né, também, e ainda está em processo, ou seja, a gente não tem uma definição, existe esse entendimento mas não tem uma definição cabal, né, ou seja, de fato, não poderá. E acho que isso... Desculpa, mas não há recurso nesse caso. Não houve recurso, até porque não houve julgamento, que houve só uma consulta à Procuradoria Regional Eleitoral. Mas e os advogados de Carla que estão, que estão, na verdade, entrando com a ação? Não, isso foi para outras ações. Sobre isso, não há recurso. Até porque esse entendimento do Supremo, a não ser que mule esse entendimento, não tem a quem recorrer. Mas isso pode... O Supremo. Sim, é o Supremo, é o entendimento. Pode mudar também. Bom... Pode, pode mudar. Até lá ainda tem caldo. Acho que assim, e acho, inclusive, que esse papel é um papel de pressão política, que ela vem fazendo, né, para dentro do partido, para fora, e, inclusive, comunicando isso com a população. Eu acho que isso acaba comunicando e gerando uma visibilidade também para o PT, né, que é hoje o partido que ela faz parte, que eu acho que é importante nessas eleições aí. Apesar da migração não ser uma coisa automática, como não aconteceu Lula e Haddad, né, em 2018. Então, assim, é também uma aposta alta. Acho que não é fácil, né, de migrar, até porque as pessoas, novamente, como eu falava, né, pouco tempo atrás, elas se vinculam a pessoas e não a projetos. E isso, inclusive, é uma carência da nossa cultura mesmo, né, brasileira. Então, eu acredito que, assim, isso é importante, né, esse movimento todo que está sendo levado é importante, mas ele não diz se, de fato, a gente terá uma vitória, por exemplo, né, uma migração espontânea dos votos. Acho que não. Inclusive, acredito que não. Agora, passando um pouco para a questão aí do William, né, enfim, política é isso, né, esse tabuleiro que alguém exerce pressão e que articula e que vai, por exemplo, conversar, né, com o Supremo e que vai conversar com o presidente e busca apoio, né, para o seu lado, acredito que o mais importante é caminhar em unidade, né. Assisti a entrevista do Jefferson esses dias e ele falava que, independente de quem será o candidato, né, do PT, firmado aí, né, depois das convenções e tudo mais, que precisam caminhar em unidade. E eu acredito muito nisso, eu acredito muito em projetos. Então, assim, para mim, é, obviamente, né, tem as minhas críticas também à gestão da Carla, enfim, em São João da Barra, o que nunca vai passar, né, assim como a gente tem as nossas críticas também à gestão do Lula, tem as nossas críticas às gestões que são próximas e que a gente defende. Então, acho que é importante caminhar em unidade e a Carla exerce esse papel aí nesse momento de angariar votos, de ser puxadora, né, de estar colocando o PT em evidência e em foco. Então, acho que esse papel é um papel importante. Agora, em relação à assistência social e à educação, a gente tem uma série de denúncias, a gente tem aí uma CPI, né, da educação, inclusive pelo TJ, que pode vigorar, né, agora, e para investigar os recursos do Fundeb, que é um recurso inclusive para benefício da educação básica, né, para capacitação dos profissionais, para formação profissional. Então, assim, a educação está longe de ser a educação ideal, pelo contrário, né, a gente passou um tempo sem merenda, a gente tem salas de aulas em campos que não estão climatizadas, gente, isso no calor que a gente está fazendo com a mudança climática, né, que a gente tem aí em voga, é uma tortura você colocar um professor na sala de aula com 30 alunos sem ar-condicionado, né, então, essa é uma realidade hoje no município, a questão de mudança de material, né, em vez de, do material do livro didático, ser um outro material e tentar, né, passar isso também é uma afronta, então, assim, acho que a educação tem muitos limites, né, a questão de algumas escolas também não contarem decentemente com refeitório, precisa ainda fazer a reforma estrutural em várias escolas, a questão das salas multisseriadas persistem, né, nos interiores e nas áreas rurais, é, sem possibilidade de acesso, né, do aluno que termina uma determinada série, de fazer o ensino médio, de ir, né, depois para a faculdade, porque não tem, né, nas áreas rurais, então, você para ali, né, não tem articulação, é, por exemplo, alfabetização de jovens e adultos, né, que se precisa nesses lugares, então, isso ainda carece muito, fora o conselho, quando eu falo de incrementar, de dar suporte a controle social, eu estou falando principalmente de valorizar o papel dos conselhos, né, de direitos, e aí a gente tem um conselho de educação que, é, tenta aprovar e sugerir, né, para o executivo e que isso muitas vezes é passado um rolo compressor, da mesma forma como acontecia na assistência social e que continua acontecendo, né, eu vou dar um exemplo sobre a assistência social na época que eu estava presidindo o Conselho Municipal de Assistência, foi a época que teve a questão da compra de votos pelo cartão, pelo cheque, né, na época cheque cidadão, e aí foi chamada e deflagrada aí a operação chequinho, e eu me lembro que quando a gente ia para as audiências públicas, né, reivindicar que a gente precisava, então, eu queria dizer assim para o William, né, que esse retorno, primeiro caracterizar uma coisa, o retorno de alguns programas sociais com o Vladimir é muito importante, tá, isso é muito importante para a população, fazer com que esses benefícios cheguem até a população mais vulnerabilizada é muito relevante, Campos tem hoje, né, são dados aí do cadastro único, quase 200 mil pessoas, né, na linha da miséria, da extrema pobreza, né, em extrema vulnerabilidade, tem pessoas que ainda não tem serviço básico dentro das suas casas, né, de saneamento básico, por exemplo, pessoas que não tem água encanada, então, assim, a gente tem dificuldades no município que a gente precisa reverter, e a assistência social é essa política, né, que não sozinha, é óbvio, né, porque a gente precisa pensar intersetorialmente, a gente precisa articular, né, assistência com a saúde, precisa articular assistência com a educação, mas são políticas muito importantes, então, retornar, né, o restaurante popular, retornar o, agora, cartão cidadão, né, cartão o Itacá, são políticas muito importantes, a gente está mexendo estruturalmente? Ainda não, né, acho que a gente precisa mexer, mas a gente falava para o Rafael, por exemplo, que na crítica à compra de votos que foi feita na gestão anterior, né, do Rafael, se acabou com os programas sociais completamente no município, então, a gente falava, assim, que é como dar banho num bebê e jogar, né, o bebê com a água suja fora, ou seja, eu tenho uma crítica ao que aconteceu, a forma, é, e a gente que estava no conselho, a gente se espantou muito, porque a gente faz a prestação de contas, né, a cada bimestre, trimestre, e aí, na prestação de contas, a gente levou um susto, né, da Secretaria de Assistência, quando a gente viu que o número de pessoas que tinham o cartão cidadão saltou, tinha saltado, assim, em milhares de pessoas novas, sem passar por critérios técnicos, ou seja, sem passar nos equipamentos de assistência, que são os CRAS, né, como a porta de entrada, que são os centros de referência da assistência social, que tem um assistente social que vai avaliar, que vai ver se aquelas pessoas estão dentro dos critérios, então, o que a gente tem em Rafael é que ele acabou, por outro lado, na educação, né, de Rafael, ele criou questões técnicas, como, por exemplo, o CEMEI, sim, o CEMEI, né, que é um centro, modelo, né, de educação integral, ele vai criar, por exemplo, a questão da ciência atrelada à educação do município, né, com as bolsas aí de pesquisa, que eu, no nosso ponto de vista, são passos importantes para a educação, né, a educação precisa, efetivamente, estar atrelada à ciência, não é possível você pensar a educação sem atrelar à ciência, então, acho que essas bolsas aí incentivam a iniciação científica, já a partir da educação fundamental, foi importantíssimo, então, eu considero como um salto, e que, Vladimir, dá seguimento, né, em alguma medida, e é tentativa de aprofundar isso, né, então, eu acho que essas são conquistas que não podem se perder, porque tem isso, às vezes as pessoas pensam assim, ah, saiu uma gestão, vai entrar outra gestão, a gente apaga tudo que a gestão passada fez e começa do zero, inclusive, eu acho que a tentativa do Rafael, né, com os programas sociais, foi essa tentativa de recomeçar do zero, de criar outros critérios, mas aí acabou, né, com o programa, e com isso colocou milhares de pessoas também na marginalidade, na questão da vulnerabilidade total, então, acredito que é isso, né, compassos e descompassos em relação a uma gestão e a outra gestão, agora, a gente precisa aprofundar, aprofundar mecanismos de controle social, porque é importante ter a participação da sociedade civil, deliberando sobre a política pública, e quando a gente fala da educação, a gente também está falando disso, né, quando a gente vê aí a questão do Fundeb, né, é um dinheiro importantíssimo, tanto para capacitação, quanto para estruturação da educação básica, e aí, essa investigação, né, dos contratos, é, acredito também que isso acaba espelhando uma quebra de braços aí, do executivo e do legislativo em campos, olha como essa quebra de braços se manifesta, né, em todos os âmbitos mesmo, então, a forma da fiscalização, né, acho que essas coisas poderiam ser melhor, pesadas, avaliadas, né, existem formas da gente fazer a cobrança e existem formas da gente averiguar, uma dessas formas é se o município, se a gestão confere mais transparência para suas contas públicas e mecanismos de controle, então, eu acho que isso precisa muito, urgentemente, ser aperfeiçoado. muito bem, Natália, sete horas cinquenta e sete minutos, temos que fechar esse bloco, rapidamente é uma pausa para a gente voltar aí com outros temas importantes, como polarização entre Lula e Bolsonaro, a Câmara de Campos com vinte e cinco homens, enfim, a gente segue aqui com este Folha no Ar, hoje com você, Natália Soares, e na bancada com a Luiz Abreu Barbosa e Rodrigo Gonçalves, e claro, você que está aí também nos acompanhando, tanto pelo rádio quanto pelas redes sociais lá no Face, já deixando lá a sua opinião, a sua pergunta, participando e interagindo com a gente, nosso muito obrigado, pausa rápida e a seguir a gente volta com o Folha no Ar, no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, aí nesse bloco agora, logo aqui na saída do intervalo, já tem aí uma dica dos especialistas da Nauta XP, investimento, investimentos de campos, para você fazer o melhor investimento com o menor prazo e muito mais garantia.